O vocalista do Guns N' Roses, Axel Rose, foi acusado de ter agredido sexualmente uma mulher em 1989, de acordo com um documento obtido pela Agência Internacional de Notícias AFP nesta quarta-feira. No processo, a vítima Sheila Kennedy alega que Rose a agrediu sexualmente e que ela não consentiu e se sentiu dominada. O líder da banda de rock ainda não comentou publicamente a acusação. O incidente teria ocorrido no quarto de um hotel em Nova York, depois dos dois terem se conhecido em uma boate. A modelo afirmou acreditar que Rose iria atacá-la fisicamente ou pior se ela negasse as tentativas ou buscasse afastar o cantor. A denúncia afirma que o caso teve impactos emocionais, físicos, psicológicos e financeiros ao longo da vida de Kennedy. O processo civil foi apresentado à Suprema Corte do Condado de Nova York em 22 de novembro e exige que o cantor, cujo nome de batismo é William Bruce Rose, enfrente um julgamento com o júri. A demandante pede reparação financeira pelos danos e sequelas que sofreu com um comportamento violento sob efeito de drogas de Rose, que, de acordo com o processo, a tratou como propriedade usada para seu próprio prazer sexual.